Ó, ainda falando de Série B, quem tá respirando aí em busca de uma vaga na Série A é o Londrina, né? Vencendo o fim de semana e de quebra, decretou o rebaixamento do Náutico. Posso falar com você. O Londrina começou a vitória nesse lance da direita, gol do Carlos Henrique. Faltam dois gols pra ele alcançar os 11 do Jonatas Beluso, que deixou o Londrina em agosto. Nessa falta aí, bem cobrada, gol do Aislam, empatada a partida. Nos acréscimos, o Arthur foi derrubado o pênalti para o Londrina. E se o Germano fizesse, decretava o rebaixamento do Náutico. E ele fez. Além disso, o Londrina é o sexto colocado, 55 pontos, 4 atrás do G4. E segue na briga pra subir.